Quero deixar meu abraço para o nosso amigo Mariano Marques, que está de parabéns, feliz aniversário, muita saúde, sucesso que você tem de sobra. Eu que tenho o prazer agora de trabalhar na mesma emissora que o Mariano, já acompanhava o Mariano desde quando era bem mais novo, agora trabalhando junto é um grande prazer, feliz aniversário, que Deus continue te iluminando, continue dando esse sucesso que você merece. Grande abraço para você e feliz aniversário. Mariano, um feliz aniversário para você, muito obrigado por você ter me recebido tão bem quando eu entrei aqui na TV Antena 10. Eu adoro te encontrar no camarim, te dar aquele abraço, fazer festa e fica aqui registrada toda a minha admiração e carinho por você. E mais uma vez, parabéns. Você é uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa mesmo assim de estar junto, de conversar, de sorrir. Às vezes você tem aqueles momentos de brincadeira com a gente aqui na redação. Enfim, feliz aniversário para você, Mariano, você merece estar no ar por mais, por mais muito mais tempo. Eu não sei nem se está redundante o que eu estou dizendo, mas bem mais tempo mesmo, porque você é a pessoa do bem. Feliz aniversário. Parabéns, Mariano. Parabéns. 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 Obrigado.